Os moradores de Cuba passaram por mais um episódio de apagão nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a queda total do sistema elétrico foi resultado da inoperância de sua principal usina termoelétrica. A pasta confirmou que todo o país ficou sem luz, acrescentando que equipes trabalham para restabelecer a energia o mais rapidamente possível. Na capital Havana, as ruas ficaram praticamente vazias, sem transporte público, com pouco trânsito e sem semáforos acesos. Alguns estabelecimentos privados estavam abertos. As autoridades locais indicaram que apenas hospitais e fábricas de alimentos permaneceriam funcionando. Na quinta-feira, o presidente Miguel Dias Canel disse que a ilha enfrenta uma emergência energética, por problemas para adquirir combustível para abastecer seu sistema, devido ao acirramento do embargo que Washington impõe à ilha desde 1962. No mesmo dia, o governo anunciou, entre outras medidas, a suspensão das atividades de trabalho do setor estatal para enfrentar a crise, que nas últimas semanas deixou a população de várias províncias até 20 horas sem luz em um único dia. Segundo as autoridades, o setor privado, que surgiu no país a partir de 2021, se tornou um importante consumidor de energia, e mecanismos de controle para esta atividade também serão estabelecidos. Os cubanos sofrem há três meses com indesejados apagões, que se tornaram cada vez mais prolongados e frequentes. sem eletricidade em casa, sem ter como fazer comida, porque a comida estragou por causa da geladeira sem luz. Água está acabando também, então a situação está bem tensa. E o que o governo cubano deu como solução é que os cubanos comprem plantas fotovoltaicas para ter luz. Tipo assim, quem não tem família no exterior, não consegue essas plantas. Então, o cubano que não tem família no exterior fica sem eletricidade. Essa é a solução que eles dão. Infelizmente, o regime cubano, o regime ditatorial de Cuba é isso. É fome, é miséria, é falta de eletricidade durante dias e dias. É exílio, é miséria, é perseguição. Isso representa o regime cubano. Cadê Boulos? Cadê Lula? Cadê os comunistas brasileiros se manifestando em relação a isso? Não, como sempre, a culpa é do embargo. Se eles se manifestarem, com certeza falarão que a culpa é do embargo. A culpa nunca é deles, é sempre de terceiros. A sua incompetência, eles não são capazes de assumir e falar, sim, a culpa é nossa, porque o comunismo é fracasso. A situação em Cuba está cada dia pior. E, infelizmente, a única coisa que me resta pedir aqui é liberdade para Cuba e fazer essa denúncia aqui para que chegue ao máximo de pessoas possíveis e que chegue para a comunidade internacional. Então, compartilhem esse vídeo. As pessoas, às vezes, só falam sobre Cuba quando querem likes, quando querem curtidas. Então, acho de extrema importância que comecem a falar sobre essa situação séria que o cubano está vivendo.